Começou a grande disputa aí, Mating Brasil e Vitality, Vitality, Mating Brasil, Umi BR Ventes, Zayud, Exit, Jotinha, Tartoyeli, BRM Zan, Brasil, Brasil, estão querendo brigar na mira. Olha que lá vem, Tartoy já leva o Misuta, ai que cagado, Tartoy deu HS no que já tinha HS, Magisk devolve no BRN Zan, é 3x, hum, hum, que, que isso, saiu, calma, o Zayud tá esperando, ele ainda não abriu, vai entrando, o Zayud vai matar geral, mata o primeiro, mata o segundo, opa, no bolso, no bolso, hum, aqui acabou. A C4 caiu lá embaixo, é L minha, MBRs amo ainda, calma, torcedores, calma. Fala galera, beleza, o que que fala aliás, tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o Sesc GoFest, mano, patrocinador fiel aqui do canal, e graças a força de vocês liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEATS, caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEATS e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera, e bora pro vídeo. Vamos lá no fundo agora, ó, ó, começa a trocação, me surta. Beleza, Jota, beleza, Jota! 4x3, o Zayud já vai abrindo ali pelo fundo, vai olhando, o Zayud tá no carro, será? Vem Molotov no carro, ó, ele tem que sair, tira de posição, ai, olha como... Duríssimo, 3x3, ó, 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 quanto de TR aí, cinquinha de TR? Toma do Pri, 2x2, vai girando, eles sabem que é Zayud de um lado, Magisk do outro, se fizer a leitura aí, ó, ó, fez a smoke, jogou pra varanda, nenhum deles aí, ó, tá vindo pela varanda, tem só o jogador aí do fundo. Calma, o Exit vem, ó, ó, calma, ele tá girando, ele pode pegar o Magisk, beleza, ele vai desconfiar que o Zayud é do fundo e que tem um tempo pra ele trabalhar, Zayud vai olhando, agora fica sem informação, o Zayud já vai fazer a leitura da varanda também, ó, faz a smoke. Não vai, não vai, não vai, ele joga, ele joga, hein, olha isso. NT, valeu, 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 Magisk, no altar, atrás da caixa aí do altar, ai, tomou HS, não morreu, Uti pegou Missuta. Beleza, calma, ah, não, Apex, calma, Apex, Apex e Zayud, 20 segundos, ele tá esperando essa entrada, BR Nizan tem que jogar, BR Nizan, você tá com pouca vida, se vira, mira isso, mira aí, smoke alguma coisa, se mexe, se mexe, me BR, faz alguma coisa, cara, vem Molotov, vem HE. Ai, ai, meu Deus, me BR Zayud, força, ó, Missutinha, ah, Missutinha, ô Missuta, cara, nem pra tu tá aí, bicho, olha como eu tô do torto, beleza, 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 calma, beleza, 3x2, calma, vem Dupri, vem Dupri, vem Dupri. Ó, opa, já tirou o silenciador, tá, ele tá em choque, ele tá em choque, imagina que Dupri é da escola, guardou, ó, eles são da escola, guardou, eles, ó lá, eles são da escola de guardar, tá aí, guardou, 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 ai, e ele vem, ruxou, ruxou, beleza, calma, já foi uma arma, já foi mais um aí no fundo. Cara, o sprayzinho, a mira do MIBR tá boa, tá ligado? Toma você, olha aí o que eu tô falando, velho, 7x4, 7x4. A molecada atira forte, mano. Cara, e sabe um negócio que me deixa muito feliz? Então, é 4x5, o MIBR também tem uma certa dependência por rounds em que a gente tem que trazer uma situação de desvantagem, ai, ai. Tira a arma, tira a arma. Vem pra cima. É, ali foi uma molotov errada, né, não sei se foi o Woody que fez, quem que fez ali, era a molotov exatamente pro cara não conseguir quebrar a varanda ali, né, velho. Tá ruim não, valeu, tá ruim não. Ai, 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 meu Deus, meu Deus, entrega, né. Não entregou, ai, 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 ai 1x1 Ele ainda pode achar o round O Misuta pode achar esse round Tem smoke de novo Tem, e essa C4 não tá boa pra ele Ele acha que o cara tá no Rix Ele fez pro Rix Que beleza Que beleza, ele não fez a smoke Smoke aonde? Ele não fez a smoke na bomba Tá aí Beleza, nice Olha a smoke que ele fez Toma, que isso? É replay? Não é replay? Isso aí é replay? O UD tá, velho, a punch bem toda hora, hein Beleza, eu não quero esse 6 não, velho Eu não quero esse 6, rapaziada Se a gente fizer esse 6, a gente vai ganhar o pistol Tomou, já o Zayu tomou de novo Calma, vamos esperar esse smoke agora O primeiro, quem podia morrer, já morreu Calma, tomou um pouquinho do Free Tá com 19 de HP Vai passar todo mundo, beleza Já sabe aí do Apex Tomou já um pouquinho, mas não é muito A C4 ficou Vai vir a... Olê Andando com uma lupa, um binóculo, uma luneta na mão Tá aí, ó, como ele vai Pô, não tem a menor chance, bicho Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Calma, bicho Meu amigo Meu amigo Calma, comemorando Ai, olha aí, tá tudo na mão do Jota Tudo na mão do Jota Beleza, BR Beleza A C4 é nossa A C4 é nossa Vem, vem Calma Eles querem aí, ó Ah, olha o Apex, cara Corra, sem ter a visão Acerta ele, Wood Volta, 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 volta Volta que isso aí deu ruim 3x3, a C4 é nossa O Apex com 33 de HP A C4 tá aí, ó Tem muito tempo pra trabalhar Ai, calma, o Wood tá nervoso Reposiciona, reload Aí, calma Essa briga é... Beleza Que isso? Um Zayu Tá de P250 Ainda vivo? Aqui acabou Zayu Os dois voados Os dois voados Apex... Morre Morre, demônio Morre, demônio O Apex tá chocado ali, velho Ele já tá pensando que não quer dar smoke molotov Olha lá, olha lá O Zayu, cara O Zayu é embaçado, Tigrão O Zayu é embaçado, ó Beleza 1x1 Beleza Beleza, calma Isso, isso, isso 5 segundos Ó, ó Ué Beleza Não plantou 1x1 Que beleza Queria informar que o Wood tá jogando o counter-strike Juntinho Wood Quase que ele é pego fora de posição O Jota é pego fora de posição O BRN-Zan mata 1 Wood mata o segundo Cai também o BRN-Zan Turtle 3x1 É só o Magisk Mas é o Magisk Tem que respeitar Tome, então Nice, Turtle Tá 9x9, velho Tá 9x9 Caralho, Magisk, cadê? Colocaram o Ahiro aí, velho Ai A B é deles A B é deles Calma Ai, ai, ai Beleza, Jota Beleza, Jota Mítico Jota, né? Olha ele aí, ó Ai, calma Beleza, porra 4x1 Vamos no maneirinho Vamos na maciota aí, ó Ó Mato primeiro Já é levado de lado Tá aí 10x9 e viramos 4x1 Cara, o que eu não gosto muito É o seguinte, velho BRN-Zan Porra, velho Tu precisava mesmo Comprar esse colete 1 E ficar com 1.200 No próximo round Meu Meu Meio ejaculado, velho Porra, aí você quebrou Seu próximo round, velho Mas ele tá no No bônus, eu acho Eu acho que tá certo, velho Ah, velho Eu acho que ele não vem Full, full Mas ele Não, não Acho que não Eu acho que ele não vai ter direito Aí pra M4 E coletão 1 Alguma coisa aí Vai ter que acontecer, velho Vem flash Ó Beleza Já começa acontecendo Entrada B Tá na mão do Exit Tá na mão do BRN-Zan 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 Ai, saiu Ai, saiu Ai Calma, Exit 2x2 Meu Deus Acabou a bala Isso Isso Tá Um Turtle O Homem dos Frags Importantes É aquela hora de brilhar É aquela hora de brilhar, velho O time grande tem que ganhar esse scrunch, velho Nossa O cara pode Beleza, beleza Valeu 14x10 Valeu, valeu 14x10 Embrasou Tava 10x9 pra gente Calma 15x10 É Ó Boa Ô Apex Hoje você tá em Apex Beleza Turtle Calma 4x4 Ele tá sempre ligadão, né? Ele é muito atento, mano Poxa, a Vitality é top o que do mundo? Tiria aqui, Gal Mas por causa das mudanças Eles são top 3 no ranking da HLTV Top 3? Cara Só de você vir Ver a gente jogar Contra o top 3 do mundo Acreditando que a gente vai ganhar Já diz alguma coisa Sobre esse MBR, Liminha Sim, pô Não vai achando que vai chegar aí Vai ser uma Festa Joga contra a Vitality, pô Se vai festa Joga contra a Cole Joga contra EG Liquid Liquid Nave, talvez Tá tudo na mão do Uti, velho Dificultou, rapaziada Vamos pra inferno Ele viu Ai Ele não bate, dá duas chances Valeu, hein, velho Valeu total Valeu, valeu Valeu, valeu Olha Legal, posso passar um paninho legal aqui? Oh my god Valeu Valeu, eu vou passar um paninho legal aqui Pra um bando de canalhas que tem por aí E começão Segundo mapa MBR que não pode mais perder Contra Zayu Eeeh Eeeh Tigrão Passou a comunicação Zayu, olha aí, olha aí Por que Zayu? Olha aí Passou a comunicação O round que o Misuto e o Zayu só estavam vivos Eles comuniquem em inglês BRNZ Calma 2x3 Que duelo, né? Zayu e BRNZ Que duelo, velho Ai Tá tudo na mão do Exit Exit C4 é sua, Exit C4 é sua Calma Sabe? Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Slink x5 Quinto round J Leva o Zayu A gente tem arma É importante de novo o round A gente conseguiu comprar O Magisk vem O Magisk foi Cai também o Apex Calma 3x3 A C4 ainda tá pro meio Eles mataram 2 do Bombe B E o Magisk ainda, né? Não fez Não conseguiu fazer essa leitura Ai Beleza Calma, calma Magisk Beleza A gente sabe que é o Magisk A gente sabe que é o Magisk Sabe que a última kill dele Foi ali pela banana Essa C4 Eles tão começando a girar, né? Deixar essa C4 mais pelo meio Pro tapete Vem Não Que isso? Beleza 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 Bicho Estão entrando Ele já escutou Desconfio Exit Não, Exit Você é o Ancora Exit do céu Você é o Ancora Já tem 3 lá Pô, já tem 3 lá Tem que confiar nos coleguinhas Tem que confiar Que round, mano Aqui o do Apex Bagunçou Ud de Ump Eu gosto Desse Ump de Ud Aí, ó Calma Aí o Ud ficou preso Caiu o Ud Caiu o Jota Perto, mata o Magisk Não mata o Apex Ah, é dele C4 plantada Não Exit Calma Tinha mais um Calma Calma Só o BR no seu vivo Guardar Valeu Valeu BR Nisan Beleza Levou a melhor Pra cima do Magisk Ele tá jogando Esse inferno, hein Velho Pô, um cara Ele Vamos lá A gente tem um BR Nisan Que às vezes a gente fala Olha aí Essa espada do Exit Calma Calma Tem mais espada aí Calma Já deixou o Misuti em choque Tá empurrando os caras Pro Bomb B A gente Olha aí Olha aí Esse é o round Mi BR Minha Que você falou Ai Ai, calma O Jota O Jota Pegou, pegou Pegou, pegou Pega Ó Já chegou É o Apex, velho É o Apex Os dois estão de AK Os dois estão sem colete Tanto pela banana Jota pela base O Apex foi pra banana Que nessa Porra Que round gigante Brasil Brasil Cara É o Makai Quatro Lus Tá aí Pô Vamos falar sobre isso aí Que a gente Saiu de no Bomb B Eles vão entrar no Bomb A Tem três ainda Vamos ver Calma Molotov Olha as flechas Execução vindo do time da BR Nisan BR Nisan Esse Que beleza Olha aí Olha aí rapaziada Como não vai dar Porra Como não vai dar Botaram a minha no outro Bomb né Como não vai dar Aí Aí vocês falam o seguinte Cara Aí vocês falam o seguinte Eu não sei se é verdade Ou não é verdade Mas onde É respeito É respeito É respeito É Bem vindo ao novo normal Né Tigrão Olha o Exit Olha o Exit A gente sabe que vocês podem ganhar Que entradinha Que entradinha E aí ó Faltou aquele um pra 2x2 Calma Calma Ai Beleza Deixou o homem mirar Deixou o homem mirar Ó Caramba Não dá tempo mais Não dá tempo Não dá tempo Não dá tempo Tira a cara Meu Deus Beleza Ele não perde Essa trocação Ele não perde Ele não perde E o Jota já descolou A K Tá com 8 de HP Vai o Rash É Molotov de um lado Molotov do outro Caiu o BRNzão O Jota passou Olha a jogada do Jota Maravilha Tá bom NT 3x2 A B é dele Dava pra ter um pouquinho mais Mas com 8 de HP Pegar aqui Já não tá ruim O cara é muito rápido Né velho Me suta Vamos trazer esse round 10x5 Wood Turtle E Exit Exit Você vai ter que entrar Aí pra rapaziada Com 8 de HP Aí ó Ele vem vindo na frente Pelo menos achar Alguma coisinha Ele achou um pouquinho De espaço Cai Porque é Nico Mas foi pro Turtle Não Então Mas né Nico O Zayu O Zayu E Simple Tem que jogar De P150 Coletão No pistol Ó Nossa Porca Vai ser um round Desaço Esse 2x5 Viu Vai ser um round Desaço Se preparem aí Velho Que vem Vem um round Desaço Doze a quatro Esse jogo É uma mera Formalidade É uma mera Formalidade Porque é melhor É melhor Perder Pô A gente Que não tá ligado Cara A gente Às vezes Tá deixando Eles achar Que nós É uma piada Pra domingo Chegar Saca No jogo Que vale Olha o Apex Cara O Apex Tá jogando Aí Né Saiu De um Do Pri Chegou Um backup Duro 3x2 Jota Com 9 de HP Exite É a esperança Aí com essa vida Toda Mato Do Pri Tem flash Zayu Vem 1x1 Jota Versus Magis Que duríssimo Esse x1 Pro jota Magis Que vai cobrar Ó Que beleza Foi pegar o kit Também Que ele não tinha Vai clicar Não vai clicar Vai direto Não vai direto Não pode aparecer Com essa vida Você não pode Olê Ganhou Humilhado Ai Temos jogo Mas velho Eu admito Que faltou vídeo Pra ganhar de Taerun Tem que ter vídeo Então velho Domingo Ah Faltou Teremos 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 Uma canção Um vídeo Pra esse jogo Contra esse próximo time Caramba Peço desculpas Domingo Vamos hype Repara essa triboneira Cheia E positividade Tá perdoado Tá perdoado Porque ainda não estamos eliminados 5x4 Magis Que com 18 Zayu Pega a primeira kill Vai plantando Não vai plantando Só beitou Vai cair Agora o Zayu O que é isso O que é isso Magis Tá com uma mirinha Também 3x3 Vem mais He no bomba Cai o J Devolve o Turtle 2x2 Sabe do Dupri Não sabe do Dupri Não sabe do Dupri Agora o que é isso Valeu 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 Até eles Valeu 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 Tá aí A filosofia Do valeu Tá aí A filosofia Do valeu